Compressor de ar trifásico 5HP, 20 pés, 200 litros, motor de 4 kW, NCA 200L 5HP na Gano Profissional. Ideal para uso em grades, venezianas, portas, pulverizar motores de automóveis e várias outras aplicações. O compressor de ar NCA 200L 5HP vem com motor de 4 kW e 5 HP de potência e possui saída de ar com 0,40 m³ por minuto de vazão, além de contar com tanque de capacidade para 200 litros e garantia de um ano. Excelente modelo para uso profissional trifásico. Compressor de ar trifásico 5HP, 20 pés, 200 litros, motor 4 kW, NCA 200L 5HP na Gano Profissional. Autonomia e potência no trabalho diário. Autonomia e potência no trabalho diário.